Olá, bem-vindo ao canal Notícias Hoje. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Angélica tem aparência detonada após o suposto procedimento estético. Angélica gerou um grande debate nas redes sociais na madrugada deste sábado, 13, após aparecer muito diferente de como o público estava acostumado a vê-la nas telinhas. Ela, que foi a entrevistada da noite do programa Conversa com Bial, apresentado por Pedro Bial, recebeu uma enxurrada de críticas por conta de supostos procedimentos estéticos realizados no rosto. Telespectadores acreditam que a intérprete de voo de táxi tem exagerado nos procedimentos. O jornalista Matheus Baldi, inclusive, chegou a compartilhar sua indignação nas redes sociais. Essa onda de harmonização e procedimentos estéticos tem um poder sobrenatural de enfeiurar muitas pessoas, iniciou ele, que posteriormente, citou Angélica como exemplo. Até na belíssima Angélica teve esse efeito. Que coisa! Tô assistindo essa incrível entrevista no Conversa com o Bial, mas foi inevitável notar essa questão. A beleza natural tem seu lugar. E procedimentos sem exageros também, declarou ele. Nos comentários, mais telespectadores criticaram a aparência da apresentadora. Em contrapartida, também tiveram os que saíram em defesa de Angélica. Gente, que exagero, sinceramente eu não vi nada demais na aparência dela. Fui até o Insta dela ver e achei que ela está linda. Essa foi a notícia de hoje, espero que tenham gostado. Me diga aqui nos comentários de que cidade e estado você é, para eu saber até onde está chegando nossos vídeos. E agora, pra você que ficou até aqui, vou te entregar o presente como prometido no início do vídeo. Para acessar basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. E se você não se inscreveu ainda no canal, aproveite para se inscrever, e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Te vejo no próximo vídeo.